A nova cultivar, que é chamada de mandioca BRS 396, ainda está em fase de estudo. 60 unidades foram plantadas em alguns municípios mineiros, metade para análise do desempenho da nova espécie, para o uso na alimentação e o restante para o uso na indústria de produção de farinha e outros insumos. Todo o plantio foi feito em chacras de produtores parceiros da EMATER, para que sejam verificados fatores como o desenvolvimento da planta, a resistência dela às pragas e à produtividade. A pesquisa também vai verificar a qualidade do cozimento das raízes para aquelas que foram plantadas com o intuito do consumo de mesa, aquele que é feito pela gente em nossa casa. O resultado de todo esse estudo vai demorar um pouquinho para sair. O plantio das novas cultivares foi feito em novembro do ano passado e o tempo estimado para os primeiros resultados é de um ano para os cultivares de mesa e de 18 meses para os de indústria. Música